Rapaz, ó, largando em último, isso aqui é a maior maldade que o Forza poderia fazer com um cara que joga no Xbox Onifet. Tem seis anos no Xbox. Bora. Olha lá, todo mundo foi embora. Bora. A gente tem que passar os caras antes que saem do modo fantasma. Vai. Vai dar tempo não. Vai. Volta pra andar essa bagaça aí. Bate. Bate. Vamos lá. R8 Não, Fusca. Motor V10 Eu sou danado para perder o cheque aqui. R8 Menino, sai daí, menino. Rapaz, que milagre o FPS não caiu. Cala a boca, rapaz. Se eu ficar lembrando daqui a pouco, cai tudo. Hoje eu demorei uma hora para abrir a live, por causa do computador. Ainda não tem vaga. Interessante, cara. Eu entrei nessa sala aqui e o pessoal... Será que deu uma enxugada no modo online e encheu a sala agora? Interessante, hein? Vamos ver se continua desse jeito aqui, à noite ou nos outros dias. Vamos lá. Essa BMW tem um barulhão, né? Desproporcional. Nossa, esse cara do Viper aqui, velho. Sujo. É um carinha sujo, sujo. Corre. Estou achando interessante essa sala aqui. Só deu para convidar o João. É bem. Camarão. Vou fazer a versão dele com aerofólio, hein? E pneu de rali para a gente ver se é bom na neve. Bora, camarão. Agora aqui na reta complicou. Nossa, é bem um cara sujo. Vai, vem. Vai, vem. Ó. Esse cara é sujo, mano. Sujo. Vamos embora. Que sala é essa que eu entrei, cara? Vamos ver até que horas ela vai continuar cheia. Ah, não. Esses carinhas aí, eu vou falar para você, viu? Tirar a onda com ele para alagar de ser trouxa. O cara joga até bem, né? Mas o cara é sujo, cara. Cara, eu espero que seja uma corrida amanhecendo o dia, né? Porque corrida à noite, eu vou falar para você, ainda na chuva, não gosto. Não dá para a gente ver direito o carro. Vamos lá. O Porsche fica bonito, né? O farol. Esse carro é bom para fazer curvinha redondinha. Quase, hein? Acho que eu passei por cima de uma galinha. E aí E aí E aí E aí o carro é bom mesmo cara R8 brabo deixa eu ver gente eu acho que cabe cabe dois agora tá opa largando na frente não pode perder a oportunidade a sala tá cheia viu gente tem que esperar um pouco aí quem quiser entrar na próxima estamos de Apolo pista travada né mas tem uma tem umas curvas de alta ali na frente né a Ferrarona já bateu já era vamos ver a McLaren Senna ali ai caraca no eu ainda tô na corrida é vem o Amaral ele o Samuel eita Ford GT da Welcome Pack ó será que vai representar não é possível a corrida só acaba quando termina E aí e simari o bagulho tá louco aqui para cima de mim e a corrida acaba só quando termina é bora Samuel se acompanhar ele passa lá na frente esse carro dele aí representou na reta bora o brabo eu senti o psicológico na hora abalou a 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 o a Ford GT, vixi, Ford GT foi lá pra sétima, na curva, cara, aí, né?